Fazer merge, desfazer commit, essas são coisas que a gente precisa muito saber quando a gente está trabalhando com git. E você já sabe como é que faz isso, como é que isso funciona? E aí pessoal, tudo certo? Em mais esse vídeo do nosso pequeno curso Git Mão na Massa, vamos dar uma olhadinha um pouco hoje sobre merge e reverte, como eu já falei agora há pouco ali na introdução desse vídeo. O merge é uma coisa muito importante de a gente aprender, porque é assim que a gente junta duas alterações diferentes. Imagina que você está trabalhando em uma determinada função, em um projeto, em uma determinada feature, e alguma outra pessoa do seu time fez uma alteração que precisa também estar na sua branch para você poder continuar com o seu trabalho. Como é que você resolve isso? Bom, é bem simples, você resolve isso com o merge. Já o revert serve para você desfazer uma alteração, então imagina que você fez um commit errado e quer voltar atrás. O git revert resolve isso para você, deixando tudo isso muito bem documentado no histórico, que é algo bem importante. Mas antes da gente já ver isso tudo funcionando, aproveita e deixa aqui o seu like nesse vídeo, e também já se inscreve no canal se não estiver inscrito, e clica no sininho para receber notificação de todos os novos vídeos aqui do canal, tá bom? Ah, e só mais uma coisa, já comenta também aqui nesse vídeo o que você está achando dessa série, desse nosso curso, né? E o que mais você espera ver aqui para eu ter uma ideia melhor do que a gente também pode colocar de extra, além dos meus planos iniciais, né? Bom, então vamos ver o que de fato interessa, não é mesmo? Vamos aqui para a tela do meu computador. Eu já estou até aqui com o meu terminal aberto no repositório que a gente está trabalhando, né? E aí o que a gente quer fazer hoje? A gente quer fazer um merge. Para a gente fazer um merge, a gente precisa fazer alterações, não é mesmo? E para isso, vamos criar aqui uma nova branch. Eu sei que a gente criou uma branch demo no vídeo passado, mas eu quero explorar um comando com vocês aqui um pouco mais que é necessário, que é o próprio comando do git branch, que eu devia ter explicado no vídeo anterior, mas acabei esquecendo de falar dele. Falei só do checkout "-b", que você já cria, se troca de branch, da branch que você está para uma outra, só que o "-b", ele te permite criar a branch caso ela não exista. É um caminho muito legal que eu uso muito no meu dia a dia. E eu acho que por isso que eu acabei esquecendo de citar um pouco mais o comando git branch, e eu vou aproveitar e trazer um pouco nesse vídeo mesmo de merge, porque ele se encaixa, né? Então, o que a gente pode fazer com o comando git branch? Eu vou executar o comando do git branch aqui. O que ele faz? Ele mostra para a gente as branches que existem nesse nosso repositório. No meu caso, ele está mostrando que existe a branch demo, e ele está marcando aqui com um asterisco, uma coisinha diferente, por quê? Porque é a branch corrente, a branch na qual eu estou trabalhando agora. E também aqui tem a branch main, que é a outra branch que a gente tem padrão do nosso repositório. Então, a gente consegue ver que tem essas duas. Se você rodar sempre o comando git branch sem nenhum parâmetro na sua máquina, ele vai listar as branches correntes no seu repositório. Mas imagina que você está trabalhando com um github, com fdcops, ou qual o servidor seja, e você quer saber as branches que existem não só localmente, mas também lá no seu repositório remoto. Para isso, você pode vir aqui no git branch, coloca o parâmetro "-a", que ele vai listar as branches também remotas. Estão vendo? Ele listou aqui demo main e também listou o endpoint delas lá do outro lado. Se a gente tivesse outras branches remotas, ele traria para a gente aqui também. Outra coisa que a gente tem a opção de fazer aqui, é o git branch, e dar um nome para uma branch. Então, eu vou colocar aqui, nova branch. O que aconteceu aqui? Git branch para a gente ver. Aqui, tem a branch demo que já tinha, a branch main, e agora a gente criou uma branch nova, chamada nova branch. Então, se você executar git branch sem parâmetro nenhum e colocar um nome, você vai estar criando uma branch nova no seu repositório, tá? Só que você não troca automaticamente para ela o que é a mágica do checkout "-b", que eu particularmente gosto. Então, em vez de criar a branch, depois trocar, na maioria das vezes eu prefiro dar um checkout "-b", que eu já crio e já entro naquela branch. Mas esse também é um caminho, tá? E aí, agora imagina que você quer deletar essa branch que você acabou de criar. Então, ó, git branch, a gente pode vir aqui, ó, "-d", o nome da branch, que a gente quer excluir. E aí, ó, branch foi deletada. Então, agora se a gente for aqui, git branch, só tem a demo e a main, beleza? E agora, outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu criar a nova branch aqui. Eu vou fazer um git checkout para trocar para a nova branch. Ó, viu? Ele foi, se ele fez o switch para a nova branch, então deixa eu limpar a tela porque já está bem cheia. E aí, ó, eu quero fazer isso aqui, ó, git branch, espaço, "-m", e vou dar um novo aqui, nova branch. Estou tirando o tracinho. O que eu estou fazendo aqui? Com o parâmetro "-m", eu estou renomeando a minha branch corrente. Então, estou falando que a nova tracinho branch vai se chamar nova branch tudo junto. Então, vamos lá? Ó, agora aqui, git branch. Estou na branch, nova branch, sem o tracinho como a gente tinha colocado antes, tá? Então, esses são os comandos legais para a gente poder ver aqui de como é que a gente trabalha com a branch um pouco mais, tá? Como é que a gente cria uma branch, renomeia, exclui. Eu acho que são coisas importantes que você que está aprendendo a trabalhar com o git precisa muito saber, tá? E desculpa por ter esquecido disso no vídeo anterior, mas estamos aqui. Mas, bom, como é que isso tudo se encaixa com o que eu quero fazer, tá? Bom, vamos lá. Eu vou criar aqui, antes de entrar no merge, eu vou criar aqui alguns arquivos. Ó, arquivo 1.txt, touch. Vou criar direto. Touch arquivo 2.txt, beleza? E vou aqui, ó, um git add.git commit espaços menos m, né? Vocês lembram o que que é? Incluindo arquivos. Beleza, então eu tenho aqui, ó, na minha nova branch, eu tenho esses dois arquivos. Se eu vier aqui ls, eu tenho arquivo 1 e arquivo 2. Se eu vier agora aqui no git checkout demo e eu vier no ls, eu tenho aqui, eu não tenho aqui esse arquivo 1 e nem o arquivo 2, beleza? Mas aqui, o que que eu quero fazer agora? Imagina que essa branch, nova branch, foi alguém do seu time trabalhando, entregou uma nova funcionalidade e você quer juntar essa alteração na sua porque ela é essencial para a sua entrega, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente tem, né, a branch aqui é atualizada do nosso lado e a gente vai rodar esse seguinte comando. Deixa eu limpar a tela aqui, ó. Então, assim, para a gente fazer o merge, eu preciso rodar aqui o comando git merge, ok. Só que aqui eu preciso dizer o nome de qual vai ser a branch de origem. Eu preciso estar na branch que eu quero, né, usar, que é, no meu caso, a minha branch, né, da onde eu quero incluir novos códigos. E aí eu falo, faça um merge da branch do Joãozinho. No caso, faça um merge de nova branch dentro da demo. Então, vamos rodar aqui. E aqui, ó. Ele atualizou aqui, incluiu esses arquivos. Então, ó. Se eu for aqui no git branch, eu continuo na demo. Se eu rodar aqui um ILS, eu tenho arquivo 1 e arquivo 2. E se eu der um git log aqui, ele está vendo aqui, ó, que juntou o commit aqui do incluindo arquivos. Ou seja, entrou um novo commit. Então, assim, vocês entenderam a ideia do git merge? O git merge, ele serve para quê? Para eu juntar a alteração de uma outra branch dentro da minha. E a gente viu que isso é bem simples até de fazer, né. Porque, basicamente, é só rodar dentro da minha branch, git merge, em nome da outra branch que a alteração vai vir para cá. E aí, depois, tudo vai funcionar tranquilamente, desde que não tenhamos conflito. Se a gente tiver conflito, aí a gente tem uma discussãozinha a mais que vai vir em um próximo vídeo. Porque pode ser que isso seja um pouco mais complexo da gente discutir, né. Porque merge, às vezes, é um pouquinho chato quando rola conflito para a gente poder resolver conflito e decidir o que entra. Então, essa eu vou deixar para o outro vídeo, tá bom? Então, aqui agora, nós temos o nosso histórico aqui, temos os commits feitos. E aí, imagina que, por algum motivo, você decidiu que esse commit aqui, esse último commit do incluindo arquivos na sua branch, está com problema e precisa ser desfeito porque está com bug ou você, sei lá, precisa desfazer ele. Como é que a gente faz isso? O ideal é a gente fazer isso sem apagar histórico. Por que estou falando isso? Porque dentro do Git a gente pode simplesmente fazer um commit desaparecer, como mágica. Só que esse não é o mundo ideal na grande maioria dos casos. Ao menos na minha opinião, tá? Em alguns casos até faz sentido, mas na minha humilde opinião, eu não gosto da ideia de a gente poder fazer commits sumirem dentro do Git, né. Eu acho que, apesar da função existir, ela deve ser usada com muita, muita, muita cautela e muita responsabilidade. Só deve sumir algum commit, na minha opinião, se você subir ali um arquivo sensível para o engano, que não deveria estar ali e tem que sumir o histórico. Enfim, fora isso, na minha humilde opinião, a gente não deveria muito zerar commits, apagá-los de vez. Eu até vou mostrar para vocês como é que faz, mas não acho que deveríamos usar isso no dia a dia. O ideal, na minha humilde opinião, é sempre usar o Git Revert. Por quê? Porque com o Git Revert eu posso desfazer uma alteração, mas permanecer com ela no meu histórico, mantendo ali uma rastreabilidade do que está acontecendo dentro do meu repositório, tá? Daí, imagina que eu quero reverter para esse commit aqui, né, onde está o create novo, porque foi antes do incluindo os arquivos. Então, eu vou vir aqui e copiar esse hash aqui e vou rodar aqui, ó, Git Revert e vou colocar esse ID. Quando eu colocar aqui o Enter, ele vai abrir esse bloco de notas para a gente, né, para a gente editar a mensagem do commit e você não precisa, tá? Eu vou colocar aqui, cadê para sair? Ctrl X para sair. E aí, ele excluiu o arquivo ali, ele desfez um determinado commit. Na realidade, eu desfiz o comando do, o commit do create novo, eu acho, né? É, ó, eu desfiz o commit errado, mas enfim, vocês entenderam. Mas olha, quer ver, ó, clear aqui. Vamos dar aqui o git log agora para vocês verem aqui o que aconteceu. Ele criou um commit novo para a gente aqui, né, desfazendo este commit aqui, onde eu tinha criado o arquivo novo.txt. Rolou uma falha minha aqui, porque eu queria desfazer o incluindo arquivos, mas eu acabei desfazendo a inclusão do novo. Não que nos afete nada para a nossa demo, mas foi uma falha minha. Mas o legal é que, apesar de eu ter feito errado, eu consigo ver o que eu fiz errado, tá vendo? E aí entra a minha ideia de você não apagar coisas do histórico. Porque aqui eu entendo que eu apaguei esse create novo arquivo aqui, tá vendo? Eu vim aqui e apaguei ele. Se eu quiser reverter ele de novo aqui, vamos ver se vai funcionar? Vamos limpar a tela aqui. Opa. Git. Revert. Vamos voltar aqui. E agora ls. O arquivo novo volta para cá, estão vendo? E aí, ó, git log. Tem o revert e tem o revert do revert, estão vendo? Então, assim, ó, e aí tudo fica muito bem documentado para o que a gente está fazendo aqui, tá? E aí entra outra opção aqui, outra questão, né? Deixa eu trocar de branch aqui. Vou criar uma branch nova aqui. Ó, então eu criei uma nova branch aqui dentro, né? Ó, git branch chamado nova. E aqui dentro eu coloquei mais alguns arquivos, sabe? Novo Temp e Olá Mundo. Era para ser Olá Mundo, mas saiu Olá Mundo. Criei esses dois novos arquivos. Se eu vier no meu git log aqui, eu tenho esse meu commit temp. Se eu quiser fazer ele sumir como mágica, como é que eu faço? Então, ó, se eu quiser fazer esse commit aqui desaparecer, eu vou fazer o quê? Deixa eu pegar esse hash aqui de commit primeiro. Vou colocar ele aqui no meu bloquinho de notas, para mim não esquecer dele. Aqui a tela ficou grande, preciso limpar a tela. Near. E aqui, ó, git reset menos menos hard, tá? E aí agora eu preciso passar o id desse meu commit para ele. Eu escrevi reserve. Esse meu teclado aqui, tá? É, a gente põe a desculpa no teclado, tá? Não é eu que agitei errado, não. E aqui, ó, ele criou um hard aqui para o create novo aqui. Então, se eu vier aqui agora, git log, ele apagou aquele meu commit anterior e voltou aqui para o create novo. Se eu vier aqui agora, quer ver? Clear.ls. Aqueles meus dois arquivos que eu tinha incluído sumiram e o meu log sumiu aquela mensagem, aquele commit anterior que eu tinha feito. Então, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Eu falei para ele, git, eu quero que você faça um reset do meu repositório e volte para determinado commit. Por exemplo, eu poderia voltar aqui antes dos reverts e voltar para cá, por exemplo, e limpar o meu histórico desses reverts e reverts ali. Eu poderia. E esses commits simplesmente iriam deixar de estar aqui. Seria basicamente uma limpeza de rastros no caso de você ter feito um erro, né? Então, assim, eu não gosto de usar esse comando na maioria das vezes por causa disso. Porque as coisas simplesmente somem. E, ó, quer ver? Só para vocês não falarem que eu estou mentindo aqui, ó. Cadê o comando do git revert aqui? Reset hard aqui. Voltar aqui, né? Vou pegar esse aqui. E agora, ó, git log. E aí, ó, sumiram aqueles outros commits, né? E aí ele ficou só no arquivo. Ou seja, eu limpei, sumiu, foi mágica. Aqueles commits nunca existiram no repositório. Imagina numa auditoria ou algo um pouco mais. Então, é um negócio que eu acho meio complexo. Pode ser que tenha gente aqui nos comentários defendendo. Não, faz total sentido. Eu acho que em alguns casos realmente faz. Como eu falei ali no caso de um arquivo delicado. Imagina que você subiu uma senha sem querer ali. Uma connection string. Um arquivo de configuração da AWS, do Azure. E aí, você precisa fazer eles sumirem do seu histórico. Então, faz total sentido, na minha opinião, nesses casos em específico, você dar um reset e fazer eles sumirem. Mas, de uma maneira geral, falar, putz, descobri um bug e preciso voltar à versão anterior. Não faça isso. Porque, além de você perder código, perder alterações, você vai fazer o seu histórico parecer que aquilo nunca existiu. Você vai estar limpando os seus rastros no repositório. Não é uma coisa que, na minha opinião, seja muito legal no seu dia a dia, tá? Estou ensinando? Por quê? Porque eu acho que é importante você saber para esses casos mais específicos. Putz, sem querer subir algo errado. Preciso fazer sumir. Ok. Mas, analise caso a caso. Se você não sabe se é o ideal rodar o reset, conversa com alguém do seu time que tenha mais experiência. Para ajudar você a entender se faz sentido você rodar esse reset ou não, tá? Na minha opinião, na maioria das vezes, vai ser não. Mas, enfim. Bom, o vídeo de hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Então, recapitulando, a gente viu um pouquinho mais dos comandos de git branch. Como é que a gente faz para criar uma branch, renomear uma branch, deletar uma branch, listar as branches que existem no repositório. A gente viu como fazer um merge, que é bem simples. A gente viu como reverter um commit, né? Mantendo tudo dentro dos conformes no histórico. Até revertiu o primeiro errado, mas, enfim, funciona. E também a gente viu como resetar um commit aqui, né? Fazer e apagar como mágica do histórico. Então, o vídeo de hoje é isso. Não deixem de testar, praticar, comentar aqui suas dúvidas, sugestões para novos vídeos sobre o tema, tá? Espero ver vocês nos próximos vídeos aqui. E estou deixando mais dois vídeos aqui para vocês verem também aqui no canal. E continuar e aprender mais sobre Kit, GitHub e ajudevops e muito mais, beleza? Até a próxima aula.